Seu mano se passa, só tem a bala da fina Meu inventário tá cheio de tanta bala da minha Esse rato tá me devendo, não sei se é Mickey ou Mickey Abre conta na gringa, nem sei se se fala cash ou money Esse mano tem pesadelo comigo, porque eu sou transtorno Double piston é ferro, mas ela tão te passando Igual Brian tem Skyline, eles não tão me alcançando Isso pra mim ainda é pouco Foda, a brava Eu mostro versatilidade, Detroit, vou chegar na tua modalidade Entende? Esperante aqui na roda, foi assim o Detroit, é teu piquezinho da RJ É o piquezinho, só que calma aqui, mano já causou seu fim Eu vim fazer assim, essa dica é seu limite Você só mandou foda-se porque ele caixa em pique Não pode, calma aí meu mano que eu faço hip-hop Não encaixei no beat, no hip-hop Tu só encaixa se o beat for Detroit Tudo bem, e se eu só encaixasse no Detroit? Eu ia olhar a league, mano, e como é que pode? E maldade, ele é como qualquer pior Encaixar só no Detroit, eu não encaixar em quase nenhum Ou seja, aquela, é que o CDL que eu rio bater a capela Na moral, entende nesse beat Olha só o beat Eu que peguei o drop do beat Sem maldade nessa, tá aí, você tem limite Sem maldade, esse é o papo Você rima em a capela, em minha arca, mata os pelas saco Mentira Eu rima na batida Tá ligado, mano, agora a batalha vai ser de nível Uma pena e tu belas na minha frente, ficou horrível Rima de 3 2, 1, Rima Sem maldade, nego Sua rima quer poder saber, eu tô me enredo Tá vendo? Se eu confundir até a plateia É melhor mandar o drop do que mandar sem ideia E as palavras de ninguém É aquela palma geral Fica baruto Que isso, Leilão? O algo tá foda Tá lindo demais Vamos pra votação Aí, jurados, hein, 2, 3, 2, 1 1 a 0 Cara tá pedindo prêmios E aí? Só com aquele vitibrado Aqui Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro de um dia melhor? Aí, rapaziada Vocês aí, tem baratinho também, cara Vem, vem Vou te botar o matacão Turcão do batalho Não faça os maus Will to такой Às vezes né Amo Para de sair foco, também o público, até o público também. É mais ou menos, várias pessoas chegando no churro. Pô, tu conhece o Brunos? Cê entendeu? É claro que cê conhece! Amassei no Coliseu! Cê ganhou na aldeia, então aqui só um é um! Escuta, ó, cê fraco, tu me ganhou no Coliseu, eu te ganhei na aldeia que foi em São Paulo. Aí na verdade, deixa eu te dizer, a aldeia é maior que jovem, que que eu faço com você? O quê? O quê? O quê? O quê? Deu, o quê? O quê? O quê? O quê? Olha só... A meia hoje ta sendo no Rio de Janeiro, e eu vou matar um cara que não é verdadeiro. PQ, sem maldade, eu cortei seus dados, porque se eu ganhei lá, eu vim aqui brincar e te buscar em casa! ROLLEpe FONDOS Talvez tudo este em buscar na trajetória A Kay Party conseguir мне buscar, aí é outra história No Rio de Janeiro, no coliseu pisapofo nessa porra Na minha casa, tanto meu Ae, ae, mas não é a sua casa, a batalha é da aldeia, por isso que eu acabo com essa sua postura cheia, no beat você é uma lespa, a aldeia mudou de lugar, mas a tribo é a mesma. Ae, a aldeia mudou de lugar que foi mesmo, mas também, é esse pick, caralho, milésimo de segura encaixava no beat. Eita. Terceiro, 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 terceiro. Vamos, em 3, 2, 1, o nome de terceiro leão de família. Eita. Derceiro, derceiro. Aí levanta a mão geral a rapaziada que o bagulo está lindo, certo? A vibe está insano. A gente está com nós, cara, ta ligado? Daquela forma. Druk, druk, daqui vocês aí. Fande a camisa correnta, boate da aldeia maia do Brasil. Eu, hihiR! Fande a camisa correnta, boate da aldeia maia do Brasil. Em struggles!! Oh ho ho! Oh, ho, ho, ho! Um dos, dois, um e mais! Pelo menos de 3, 2, 2 no rei, tipo no pist additions ontem dobro! Coça dobra, raceteja. Se recombra. Eu te quebro, faça sim. Você é só o povo da Corte. Pelo visto o rei que tá aqui Olha só, esse é o argumento Você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento Calma, seu nome é rimar boa Suponho que é lugar, nós é rei, mas cada um com a sua coroa É, cada um com a sua coroa, cada um com o seu reino Por isso, mano, meu reino tá aqui Por isso motiva, mano, que eu tenho Então nessa você vai ter que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça e você tem o rei, só que ele tá num brinco Na moral, mano, para de patimaria Antes nascer do rei na barriga, do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa brincadeira Sabe o que o Salvador tava vazia, só que eu consegui encher a geladeira Eu sou a geladeira e nem eu sei qual Eu sou o bicicleta, 70, 70, 70, com em cima dela Sabe que o que morro agora é o bar, são barulhos Tem, 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 vou atingir o barulho A fomoreira? Ah, esse cara tá bem feliz A aldeia do RJ, aqui é território do puto de Paris Aí ó, Rio de Janeiro, junto com a aldeia, a maior do Brasil Não é pra que dá, mas aqui é território hostil É território hostil, só que eu faço a de mim e eu te mato nesse limite de trio O Rafa na aldeia, desde a Guimarãa Anuquim, não, vou jogar sua cara Eu teu conta que é bonca, calma nessa taluta, se eu não vai sair Calma nessa taluta,Depois ire um Podcast pedir05 Aí ó, quando eu fui na aldeia, escuta, você é nacional, eu joguei o Mike no chão, eu vou dizer o Mike e fui campeão! Vamo de votação então com os jurados em 3, 2, 1! Demorou, trabalhando, trabalhando, calma aí, trabalhando! Ó, 1 voto ZL, prêmios, 1 voto Baweb, Júlio! Alô tá computando, prêmios, prêmios pra prêmios, rapaziada, pra te dar o Júlio! Júlio, 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 Júlio! Seu Manu se passa, só tem a bala da Fini, meu inventário tá cheio de tanta bala da mina! Esse rato tá me devendo, não sei se é Mickey ou Minnie! Abre conta na gringa, nem sei se se fala cash ou money! Esse mano tem pesadelo comigo, porque eu sou transtorno! Double Piston é ferro, mas ela tão te passando! Igual Brian tem Skyline, eles não tão me alcançando! Tchau! 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 Tchau!